mortes por problemas no fígado, né? Por que pessoas com problemas hepáticos morrem, né? Eu vou explicar direitinho pra vocês o funcionamento do nosso fígado normal, né? E as doenças que acabam levando à morte, né? O que que acontece? Nosso fígado é um órgão muito, muito relevante, porque ele é responsável por retirar do nosso corpo quase toda excreta, né? Então tudo que você se alimenta, remédio que você usa, tudo isso vai de alguma forma ser metabolizado no fígado, né? E aí este órgão, ele é muito central, na grande maioria das vezes, de expelir, retirar do nosso corpo substâncias que às vezes, se ele tivesse no nosso corpo, poderia dar intoxicação, poderia prejudicar o cérebro, né? Uma série de substâncias que a gente se alimenta, que a gente come, que a gente usa, acaba fazendo isso no processo que ela é metabolizada dentro do nosso corpo. E o fígado tá central nisso. E aí você começa a entender por que problemas no fígado podem levar à morte, né? Claro que a maioria das pessoas que me perguntam aqui é porque descobriu, porque fez um ultrassom e viu que tinha gordura no fígado, né? Eu fiz um exame de sangue e falou, seu fígado tá com gordura, ou seu fígado não tá funcionando direito, né? A grande parte dessas pessoas, elas não vão ter problemas graves, porque nosso fígado, ele tem uma reserva fisiológica muito boa. Pra você entender mais ou menos o que é isso, é como se você tivesse um órgão que ele precisasse, né? funcionar menos de 50% pra seu corpo tá ok. Então parte do nosso fígado é como se ele tivesse um potencial muito maior do que realmente a gente precisa. Então isso é uma coisa boa, claro, mas isso é uma coisa ruim no aspecto que muitas vezes você tá com o seu fígado muito comprometido, sem sintoma nenhum ou com poucos sintomas, né? Vou dar exemplo clássico pra vocês, que é uma das causas mais comuns que a gente vê problema no fígado, que é o alcoolismo. Então o fígado, ele sofre, ele precisa, ele necessita, tá funcionando bem pro álcool ser metabolizado. E aí pacientes que consomem, que bebem muito durante toda a vida, ela acaba comprometendo aos poucos o fígado, e num determinado momento o paciente de repente fala, ah, eu comecei, mudou a cor de minhas fezes, eu comecei a ter uma coceira no corpo, a cor da minha esclera, né? Ela modificou também, né? Eu comecei a ter alteração relacionada, né? A alteração da urina, da cor da urina. Então perceba que são várias coisas no seu corpo que sinalizam que o seu fígado não tá legal. Mesmo assim, às vezes o paciente, né, já tem um quadro que é possível, não é possível, mas ser revertido. Então esses pacientes acabam evoluindo por insuficiência hepática. E aí é o grande fator que leva um paciente a morrer por problema hepático. Porque o órgão é essencial pro nosso corpo funcionar bem, nosso fígado tem que estar bem. E aí se ele não tá funcionando bem, seu corpo começa a ter falências. Como assim, Júlio? Acumula algumas substâncias que empreguem no seu cérebro. E o paciente tem confusão mental, fica mais lentificado, não raciocina bem. Ele muitas vezes fica com insônia, ele fica agitado, ele tem tremor. Então a encefalopatia hepática é uma possível causa de morte do paciente por problema no fígado. E ela tem um destaque muito grande, né? Além disso, essas substâncias que eu falei que se acumula, elas afetam o corpo como um todo. Podem ter comprometimento de coração e outros órgãos. Então perceba que o fígado, ele regula várias partes do seu corpo. E uma alteração dele pode comprometer o cérebro, coração, rim. Então a encefalopatia hepática é uma das principais causas de morte no paciente que tem insuficiência hepática, né? Problemas renais também, problemas cardíacos também. Por causa dessas excretas que não são liberadas, tá bom? Então, causas de morte, problemas no fígado são bem comuns. Em especial naqueles pacientes que o fígado já não funciona, tem insuficiência hepática e estão esperando o transplante. Por isso a relevância de doar algo e fazer o transplante. Porque esses pacientes, às vezes a única solução pra ele, pra ele não morrer, é receber o fígado de alguém que já faleceu, mas que o fígado tá funcionando muito bem, tá bom? Tchau, tchau.